Salve galera, beleza? Raul Criminale estamos aqui para mais um capítulo da série do Zero Tech Ragnarok E galera, por que o capítulo de hoje? A gente tá passando aqui no dia, galera, isso aqui Nem chega muito perto Tem um quad subbugadão aqui, cara Nunca vi isso na minha vida, galera, em 6 mil horas de ar Eu acho que ele tá voando por aqui e se entalou Então Eu vou pegar minha espinha e vou deixar aqui, ó Cuidado Caraca, galera, a gente tava... Não, Raul, tu vai desbugar ele Na hora que atirar ele vai querer se mexer Tá, mas eu tô fazendo pilar qualquer coisa Aí, aí, tô preso Tá, galera, eu vou pegar os recursos pra tentar derrubar ele E a Gabi vai tomar conza dele aí Então bora lá Beleza, galera, parece que o Mamute inventou ali de enfiar a cara no Quetzal, né? Só pra também não ser tão fácil assim Então eu fiz o seguinte Eu peguei um monte de recurso aqui, né? Então eu vou usando esse recurso aqui pra Fazer, tipo, uma trapzinha ali em volta dele Fechar, porque mesmo depois de derrubar Tem que ter uma segurança, né? Pra outro bicho não vir e atacar ele Então, beleza Eu vou fazer tudo isso aqui no Speed Build, tá? Eu vou acelerar o vídeo agora E aí eu mostro pra vocês aqui fazendo todo esse percurso Bora lá! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Beleza galera, eu fiz uma gaiola muito louca E o que me tá preocupando é só essa parte dele Como tá pra fora Se eu atirar nele Quem tá a correr pra esse lado Talvez ele atravesse a estrutura Então Eu vou tentar Atirar daqui pra lá Vou colocar essezão nele Deixa eu usar o bicho no passivo, beleza Lembra que ele é nível baixo aí Vai cair rápido? Sim Vai cair bem rápido Olha, dois tiros Vou até botar lupa nele Nossa, foi metade já Não vou nem dar tiro normal Vou dar Derrubar no dardo mesmo Esquema acertar na cabeça 93 é o esquema Provavelmente o próximo tiro vai derrubar Porque na cabeça o quest cai muito rápido Será que ele cai? Caiu Já caiu galera Foi só mais alguns tirinhos Nossa, isso é muita sorte Eu nunca vi na minha vida um quest Travar num lugar desse Beleza A Gabi foi buscar uns narcóticos, tá? Então vou fazer o seguinte Eu vou terminar de fechar aqui Vou botar pelo menos mais uma porta aqui, né? Acho que se eu tampar aqui Nenhum bicho agra nele Aqui tá Fechado pra esse lado Só tem esse buraquinho aqui Que sei lá, se for um bicho maior Talvez agra Mas atualmente fechado Tipo, não tem por que algum bicho agra Opa Aqui tá meio abertinho, hein? Eu não tinha visto esse cantinho, não Vou fazer mais três paredes Então beleza Vou fechar esse canto E eu vou procurar algum alfa Eu lembro que eu tinha visto um alfa Mais ou menos Pilar essa Esse matagal aí Tipo, tinha uma aguinha Que tinha um alfa ali batendo No rio, né? É, no rio Acabei de ver ele Você viu ele? Então Tem aquele alfa ali Provavelmente vai ter as primes Eu vou esperar dar o tempo, né? E eu vou lá e mato esse alfa Então beleza Fechei aqui E bora lá Beleza, galera Vou narcotar aqui, bichinho Então isso aqui já tá bom Eu gosto de colocar mais ou menos 100 narco berries A cada mil de torpor Não é essa a soma exata, tá? Mas é o que eu faço Caso, tipo, seja um bicho muito grande Que você Vai ficar muito na risca O torpor dele Você pode colocar, tipo 100 pra casa E depois bota mais 100 no final Tipo, se o bicho tem Por exemplo 3 mil de torpor Você dá 300 narco berries E aí bota Acresenta mais 100 Então no caso 400, né? Pra 3 mil Eu gosto de fazer assim Dá certo Sempre deu certo, né? Bora lá matar o alfa Beleza, galera O alfa está ali Então bora que ele tá com ele Deixa eu parar aqui no cantinho Porque eu não quero Agrar aquele teresino, né? Então, beleza Joga aqui o espinão Nossa, é bom que tem água aqui Até vai dar aquela tunada Aqui no espina Deixa eu ficar boladão, velho Eita, dá uma ragada ali Nossa, o espina Acho que ele é muito bom Pra matar o alfa Porque ele empurra muito Tipo, as outras não empurram tanto Caraca, eu preciso Que esse teresino morra primeiro Nossa, o teresino me deu 170 Por causa do buff do alfa Caraca Que tapão do espina Aí ele comeu Então agora Eu posso comer de boa A prime aqui com o teresino Então, beleza A doma do Quetzal Não é muito demorada Porque ele é um Quetzal nível 15 Se eu não me engano Então, isso é bom também Porque Eu recomendo pra todo mundo, galera Domar um Quetzal nível baixo No começo Porque o Quetzal nível baixo Além dele ser mais rápido, né? Tipo, você não precisa ficar Tanto tempo ali com ele no chão Quando você domar um nível alto Aí você faz uma tripzinha de Quetzal Pra domar um nível alto Tipo, usa esse primeiro Quetzal Pra domar o próximo Quetzal, entendeu? E aí nesse primeiro aqui nível baixo Você taca só estamina nele Porque a trap de Quetzal Você precisa ficar meio que parado Com o Quetzal no ar E isso consome estamina Antigamente não consumia Mas aí eles colocaram essa mecânica Então você precisa de um Quetzal ali Com uns 3k de estamina Então eu recomendo isso, tá? Pra vocês Então bora lá botar a prime nele Beleza, chegamos aqui na trapzinha Vou escrever carne aqui Pegar logo tudo e jogar dentro do Quetzal aqui, né? Que vai que ele come tudo Que vai que ele não vai comer toda a prime Mas é bom sempre deixar um packzinho Caso, tipo, a sua comida ali principal Acabe Ele começa a comer a carne normal, né? Porque aí não perde o time Deixa eu marcar ele aqui Consertaram isso aqui Enfim, né? Será que já vai domar? Já domou É isso aí, velho Nossa, tem o Yotiranos ali Eu tenho que... Deixa eu ser rápido aqui Não vai que esse Yotiranos vem pra cá E eu não quero brigar com esse Yotiranos Quase o mais fácil da vida, né? Nossa, muito fácil Eu nunca vi isso, galera Todas as minhas horas de ar Que, tipo A gente foi formar um óleozinho Que pra quem não sabe, óleozinho Forma nessa... Numa caverninha aqui em cima Tipo, tem uma caverninha aqui em cima Que forma óleo, galera A gente foi pegar um pouquinho de óleo Aí eu falei Nossa, tem um Quetzal preso ali, ó Tipo, a gente formou A gente entrou aqui na caverna Que é mais ou menos aqui, ó Tipo, nessa entrada desse lago Aí eu passei por dentro E tem uma saída aqui por trás Nessa saída por trás Eu tava vindo por aqui E aí, tipo Eu vi o Quetzal bugado aqui Eu falei Nossa, aqui eu não acredito nisso Tipo, o Quetzal preso ali Não tem como, né? Você não fazer uma trapezinha E tomar esse bicho Então, beleza Bora pra base Vou fazer a cela dele A gente vai dar brincada com o Quetzal aí Bora lá Beleza, galera Grafitei a cela aqui Vou botar no Quetzal E ó que beleza Como eu disse Opa, full estamina nele Porque esse aqui Provavelmente vai ser o Quetzal aí no futuro Da gente domar outros Quetzals É isso aí mesmo Tem um bichinho aqui, ó Que não sabe a funcionalidade do Quetzal Conseguir pegar a maioria dos dinos aí Não na maioria, mas Tem algumas categorias Por exemplo, o Alossauro, né? Que outros bichos não conseguem E ele consegue, né? Então isso é uma coisa muito boa Pra você conseguir pegar aí seus dinos E levar pra base E domar E também, galera Por exemplo, o mamute Formar com o mamute É muito bom com o Quetzal, né? Quando você quer ele trazer Aquela quantidade absurda de madeira Também é muito bom fazer isso Então é isso aí, galerinha Se curtiu aí o vídeo Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Passa no canal da Gabi também E é isso aí Valeu, falou e fui!